A United Artists Picture orgulhosamente apresenta do autor de Mickey Mouse e Walt Disney, a Sinfonia Boba, o Grande Lenin Mau, com PTzinho Vermelho, os Três Porquinhos e a Social Democracia. Pela esquerda fora eu vou vermelhinha, levanto uns acordos para a burguesia, faço alguns ajustes no capitalismo e o Lenin Mau diz que é reformismo. Mas meu caminho é gradual e seguro, só que no final ele vai dar num muro, trago identidades de todas as cores, gerando disputa entre os trabalhadores. Eu sou o Lenin Mau, Lenin Mau, malvado, eu junto comodistas para a revolução. Ai, seu Lenin, faz com a democracia. Social Democracia é a esquerda mais querida deste mundo. A eleição é sempre o melhor pra gente. Social Democracia. Social Democracia. Social Democracia. Social Democracia. That's the end.